Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Cadê a parada do... Cadê a Ancapso? Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso do Alexandre de Moraes Eu não tenho que falar de outra coisa no Brasil nesse momento Realmente uma coisa impressionante Saiu mais reportagem na Folha de São Paulo sobre o vazamento Inclusive um áudio que mostra que eles sabiam que estavam fazendo coisas erradas Eles sabiam que estavam fazendo coisas ilegais Começam a sugerir que não vão fazer desse jeito aqui Para ficar menos aparente, para não aparentar muita coisa Ou seja, todo mundo estava sabendo que estava fazendo merda ali, né? E aí, na visão deles, é por que estavam fazendo essa coisa toda? Porque precisavam acabar com o golpismo bolsonarista Mas peraí, se vocês que estão inventando as provas do golpismo bolsonarista E o Bolsonaro saiu e não teve golpe, não teve nada Cadê o golpismo bolsonarista? Onde é que está o golpismo bolsonarista nessa história Se as provas, entre aspas, que existem foram plantadas por vocês? Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi... Ah, e uma outra coisa que eu vou falar também Como é que isso aconteceu agora, né? Porque, para pra pensar, né? O Alexandre de Moraes estava fazendo essas coisas todas Tinha alguém bancando esse cara, não é possível Ele fez isso tudo da cabeça dele Tinha apoio político lá em Brasília para fazer essas coisas todas O que houve? O que mudou? Por que fritaram o cara desse jeito, assim, do nada, né? Vamos falar sobre isso também Essas notícias foram sugeridas por Eu Não Sei, O Filme Nunca Explica As Pony e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site NovisãoLibertária.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor Deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, tá? Enfim, olha só O auxiliar do Alexandre de Moraes sugere em áudio Estratégia para evitar o uso de escarado Os caras sabiam Eles sabiam que estavam fazendo merda Que não podiam fazer daquele jeito Mas não, mas dá um jeito aqui, quer ver? Tem aqui o áudio do cara aqui, ó Aqui é o Eduardo Tagliaferro, de terno Esse rapaz aqui E o outro é o Ayrton Vieira Que é o juiz que... São os dois conversando que era todo papo lá Lá do Alexandre de Moraes As conversas gravadas, né? Então tem aqui, tem outras imagens aqui Mas o que interessa pra gente é justamente o novo áudio Supremo Tribunal Federal Coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral O número do processo nunca ficar em aberto Colocar, no caso desse e dos próximos A não ser que tenha alguma outra contraindicação O 4781, tá? O 4781, pra quem não sabe É o inquérito das fake news, né? Tá aqui esse inquérito que é pra colocar ali Que ele mandou colocar tudo no inquérito das fake news E de ordem Colocar como de ordem Do doutor Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil Qualquer detalhe, qualquer peninha Pode virar amanhã ou depois Mais um objeto de dor de cabeça pra ele, tá? O ministro passa por uma fase difícil Qualquer coisinha pode virar dor de cabeça pra ele Olha o que eu tô falando com vocês, né? O fato do Alexandre de Moraes ter feito essas coisas todas O ataque lá O pessoal do Congresso americano questionando ele O pessoal do Twitter questionando ele O pessoal falando aqui Não, Alexandre de Moraes, manda, faz, acontece Não é bem assim, cara No final das contas, as pessoas ficam preocupadas É lógico que ele fica preocupado É lógico que ele fica exposto Aí isso é o que acontece nesse caso É o que eu falo pra vocês O governo não é uma estrutura rígida, né? O cara que tá lá no topo Ele depende das pessoas que estão embaixo dele E aí essas pessoas que estão embaixo dele Começam a se questionar se vale a pena Você apoiar esse cara É muito maior do que a chance de dar merda Para o Alexandre de Moraes Então, ou seja, o pessoal que te apoia no governo De repente, quando a coisa começa a ficar feia Começa a ficar feia pra todo mundo, né? Principalmente pra quem tá embaixo do ditador Então, ficaria pra todos os fins Que é de ordem dele, do doutor Mar Para todos os fins Ou seja, o cara tá entregando O que é uma simulação Estamos simulando Estamos fazendo uma simulação de processo legal aqui É o que ele manda enviar, né? É pra gente, aí é tudo bem Ninguém vai poder questionar nada, etc Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito Doutor Marco Antônio Martins Vargas É o auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no TSE Ou seja, é um juiz Lembra quando eu falei Embora o TSE e o STF sejam estruturas totalmente independentes Eles têm o mesmo ministro Alexandre de Moraes era ministro dos dois Mas as estruturas de baixo são diferentes Então, no TSE tinha o Marco Antônio Martins Vargas Que era auxiliar dele lá Ele, por exemplo, foi quem proibiu a Carla Zambelli De criar perfis nas redes sociais Eu não sei o que lá Criou um monte de coisa aqui Ou seja, é mais um outro cara Que tá nesse esquema aqui também Pensando com a Cristina Ela pediu que a partir deste relatório E desse em diante Onde você coloca Supremo Tribunal Federal Coloque, por favor Em juiz, auxiliar o juiz Enfim Do Tribunal Superior da Presidência Enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via Muito obrigado Na verdade Valeu, Gordão Só pra ficar claro Foi o Jefferson Que trabalha comigo no Supremo E no primeiro momento Eu até pensei em colocar Meu nome de ordem do juiz Faria do dinheiro, etc, etc Mas pensando melhor Fica estranho Porque eu não tenho Eu também não gosto de escutar Essa velocidade não Mas é que tá muito tarde já A do Alexandre de Moraes No STF Entendeu, né? Ele tá querendo simular a coisa Como se a coisa tivesse surgido Toda no TSE Mas na verdade não É ele que tá produzindo aqui É ele que tá fazendo as coisas Quem será a Cristina? Cristina Gomes Chefe do gabinete Do Marco Antônio Vargas Então, ou seja Isso aí é que tá É a Cristina que ele tá mencionando Em seguida O juiz instrutor do Moraes No STF Reposta o modelo a ser seguido E cita a chefe de gabinete De Moraes Cristina e o Kiko Kuchara Gomes Como autora da sugestão Pra seguir o formato Ou seja Acho melhor as petições Saírem do TSE Pra STF Isso daqui ó É de outubro de 2022 É exatamente entre o primeiro E o segundo turno Das eleições de 2022 Quando houve a criação Daquela resolução do TSE Que autorizava o combate A desinformação Lembra que eu mencionei pra vocês Que isso era o verdadeiro golpe Das eleições de 2022 Isso Mudança de regra eleitoral No meio da eleição É algo inédito Não existe isso no Brasil A lei proíbe O TSE de fazer qualquer resolução No meio da eleição Justamente pra evitar Esse tipo de situação, né? O pessoal da esquerda Tava muito tranquilo Achava que ia ganhar no primeiro turno Não ganhou Bolsonaro e Lula Foram pro segundo turno O desespero dele estava grande Não temos que fazer alguma coisa Pra garantir que o Bolsonaro não ganhe E aí fizeram essa resolução De contra fake news Supostamente E mandaram os caras Criar aqui um monte de documentos Pra prejudicar bolsonaristas Pra atrapalhar o Bolsonaro, né? Repara Que não tem nada Contra ninguém do PT Nenhuma coisa contra o Lula Buscando as pessoas Que estavam fazendo fake news do Lula Foi descaradamente Uma ação contra as pessoas Contra Bolsonaro na eleição Cara, isso daqui é golpe É o dedão na balança lá O cara botou o dedão na balança lá É o que eu tô falando pra vocês Vocês ficam com essa ideia Não porque é urna eletrônica Que não sei o que lá Ai, cadê o código fonte Não sei o que lá Os babaquices Que não tem lógica nenhuma Olha o problema de verdade Não se distraiam Ficar distraído com coisa Que não tem importância Você deixa de ver o problema de verdade Isso daqui é o problema de verdade Aqui, ó Outubro de 2022 Até abril de 2023 E o principal assessor do Moraes Continua a solicitar diretamente Ataglia Ferro O monitoramento das redes E produção de relatórios Contra bolsonaristas Não foi contra fake news na rede Não foi contra qualquer problema Foi contra bolsonaristas Ó o dedão do cara Na eleição lá Pra favorecer o Lula Tá mais do que óbvio Que foi tendenciosa A eleição aqui no Brasil É o que eu tô falando pra vocês Este daqui é o problema de verdade, né O Deltan Dallagnol Tá defendendo aqui O impeachment do Alexandre de Moraes E diz que as revelações São mil vezes piores que a Vaza Jato E eu concordo É o que eu falei pra vocês A Vaza Jato Eles dizem que tinha um monte de coisa Que eles não divulgaram Eu não sei o que tinha Nessas outras coisas Do que foi divulgado Não tinha nada Que cabalmente dissesse Que o Moro interferia no processo Ah, o Moro conversava Com o Deltan Dallagnol E coisa e tal É, mas E daí isso? Pra ter conversa É uma coisa Poderia ter conversa Entre o Alexandre de Moraes E os auxiliares dele E as pessoas no TSE E os procuradores no TSE Lógico, não tem problema isso A questão toda é Nesses casos aqui O cara tá pedindo produção de prova Cria um relatório aí E muda, não bota aqui do TSE Não bota do STF Não bota do TSE Não sei o que lá Pra não ficar estranho Porque tá pegando a coisa Pro Alexandre de Moraes E não pode ficar estranho desse jeito, né Olha a situação aqui, né O Deltan tá defendendo E eu concordo plenamente Se fizeram o que fizeram com a Vaza Jato O mínimo que se espera Neste momento É o impeachment do Alexandre de Moraes E ele vai ter que responder criminalmente Por isso depois também, né E mais do que isso Anulação de qualquer processo Que tenha tido como base Esse inquérito das fake news Ou seja Ou seja, basicamente Qualquer projeto Qualquer processo lá do TSE E do STF Que tenha o Alexandre de Moraes junto Adivinha, é tudo É a ineligibilidade do Bolsonaro É os pessoal do 8 de janeiro É tudo Todos os processos contra Bolsonaro Usaram coisas do inquérito das fake news Que a gente sabe agora Tá totalmente corrompido, né Foi tudo feito Tudo montado pelo Alexandre de Moraes Contra Bolsonaro especificamente, né Olha o problema que esse cara criou Há quanto tempo vai levar Para a sociedade brasileira Agora confiar novamente na justiça Depois desse absurdo Por quê? Porque a gente pode dizer assim O Moro, quando fez a Lava Jato Não chegou nem perto disso aqui Não teve nenhuma indicação De ter influência disso aqui É isso que eu falo pra vocês É um perigo enorme Equiparar as coisas, não é Lá foi muito mais leve Muito mais justo Muito mais certo Dentro do devido processo legal Do que isso daqui Mas quando descobriram algum motivo Coisa Eles tinham instância superior Para alterar E agora? Como é que vai fazer? Como é que resolve esse problema aqui? A única alternativa que tem É tirar o Alexandre de Moraes do STF Não tem outra alternativa Não tem outra justificativa pra isso, né Bolsonaristas O cara deixa claro aqui É contra bolsonaristas Não é produção de provas Contra fake news na internet Não é contra bolsonaristas, né Aí vem até um outro cara falando aqui Não, porque mensagens Cretas escancaram Moraes, investigador, acusador de julgador Porque ele mesmo fez isso Pra embasar ações Contra expoentes do bolsonarismo golpista Que golpismo? Que bolsonarismo golpista? Não teve golpe nenhum Não teve nada Cadê a história disso aí? Onde é que tiraram isso? Esse pessoal, entendeu? Eles criaram essa fantasia Do bolsonarismo golpista E ficam tentando alimentar Com essa história Mas só que não tem nada aqui Então Esse cara criou o bolsonarismo golpista Criou o golpe do Bolsonaro A partir do nada Com essas coisas de fake news aqui, né Então, aqui ó De forma que agora Tá tudo comprometido Não tem alternativa Tem que anular todo o processo Fizeram isso com o Lula Por muito menos Como é que vão fazer agora, né É o que eu tô falando pra vocês E se não fizerem Fica muito aberta agora A possibilidade da Câmara E do Senado Fazerem a anistia Você concorda comigo? Vamos supor que o pessoal do STF Não queira fazer isso daqui Agora tem mais do que motivos Pra Câmara fazer um processo E anistiar a galera toda É isso que tem que acontecer O Fernando Holliday Tá colocando aqui Justamente esse áudio Que eu já falei pra vocês Dele reconhecendo Que o problema existia, né E bom E vale a pena uma outra coisa aqui Entender uma outra história aqui, né Olha só O MBL falou alguma coisa dessa porra Mensagens durante a campanha Aqui ó As mensagens abrangem O período de agosto de 2022 Já durante a campanha eleitoral E maio de 2023 Nesse outro coisa aqui Fala que é outubro de 2022 Eu não sei qual dos dois Que é verdadeiro Mas o fato é que Durante a campanha eleitoral Se ficar aprovado Esse tipo de coisa Do jeito que tá A coisa que tá mais do que óbvia Que aconteceu É anulação da eleição Não tem o que dizer O Alexandre de Moraes Botou o dedão na balança Lá a favor do Lula Contra o Bolsonaro Tá mais do que óbvio Por essas mensagens aqui, né E aí, como é que vai ficar Esse negócio, né Outra coisa O material vai de agosto de 2022 Durante a campanha eleitoral Até maio de 2023 A Folha obteve o material Com fontes que tiveram acesso A dados de um telefone Que contém as mensagens Não decorrendo de interceptação ilegal Ou acesso hacker Agora para comigo aqui Vamos entender uma coisa aqui Não foi um hacker Ok, não foi um hacker Não foi uma interceptação Ninguém foi lá e interceptou isso daí O que que resta de alternativa? Alguém foi lá e deu Que está nessas conversas aí O celular Que tinha WhatsApp Com essas conversas aí Pegou esse celular E entregou para a Folha de São Paulo É o que sobrou É a única alternativa Que tem aqui Não tem outra alternativa Em tese, teria alternativa Se você dissesse que Pô, bom, o Alexandre de Moraes Está comprando briga Contra as Big Techs, né As Big Techs podem ter ido lá E pegar essas informações Todas do Alexandre de Moraes Hoje em dia Ninguém está livre disso, né Mas eu não acredito Que isso aconteça Porque o WhatsApp Tem criptografia de ponta a ponta Então seria muito difícil Mesmo que o cara da Big Tech É por isso Que tem criptografia ponta a ponta Pra nem o cara da Big Tech Querendo ler suas conversas Ele consegue O que consegue É se você tiver um celular Você for uma dessas coisas, né Se você não é um dos participantes Da conversa É interceptação ilegal Por definição Então se não decorde Interceptação ilegal Ou acesso hacker É um dos participantes Que pegou o celular dele Que é dele mesmo Com todas as conversas E entregou para a Folha de São Paulo E aí Não estou dizendo que seja ele Não estou dizendo que seja ele Mas você pode imaginar Que o cara talvez esperasse Talvez Eu não sei o que aconteceu No caso aqui O homem de 50 anos Foi preso em flagrante Por violência doméstica Em Caieiras Região metropolitana Da capital paulista E autoridades confirmaram Que se tratava de Itabia Ferro Que é o auxiliar lá Do Alexandre de Moraes E coisa e tal E eu não sei o que aconteceu aqui Mas eu posso imaginar Que o cara se sentiu abandonado Pô, sou amigo do Xandão Xandão que manda no país E o cara não pode me tirar De uma enroscadinha aqui Porra, dê uns tapinhas Na mulher e coisa e tal Não estou dizendo que tenha acontecido isso Não sei o que aconteceu Não sei o caso Que aconteceu aqui, né E o Xandão não me ajudou De novo Eu estou especulando Sobre o que poderia Mas você concorda comigo Que assim Se não é interceptação E não é hacking É alguém que entregou o celular, né A outra possibilidade também É a seguinte O cara foi preso, né A mulher dele ficou com o celular dele, né Então, né Também tem essa possibilidade Não sei quem que entregou Esse celular Para a Folha de São Paulo Mas foi alguém que tinha acesso Ao celular Para entregar isso aí desse jeito, né Curiosamente Mesmo hoje Já apareceu aqui Um print do Twitter O Twitter vai adorar isso daqui O Elon Musk vai adorar isso daqui Eu tenho certeza Que o pessoal do Twitter Vai fazer uma festa Sérgio Sacanagem Entrou no sorteio Com cinco tickets Caramba, cara Que coisa, hein Eu sempre desconfiei Que as eleições Tiveram um dedo de terceiro por trás Complicado isso aí, né Cara Vou pegar meu foguete E sair daqui Mostrou mais uma carta De censura De contas brasileiras Inclusive Um parlamentar A esposa De um antigo parlamentar Um parlamentar atual E a esposa Do antigo parlamentar, né Então tem aqui A lista O Marcos Duval É o parlamentar Que foi censurado A filha do Pedro Eustáquio Também está aqui Um monte de gente Sendo censurada aqui Mais uma comunicação Do Alexandre de Moraes Nesse esquema Identificando bolsonaristas E punindo bolsonaristas Aí você fica perguntando assim Será que esse pessoal Caramba, será que o Marcos Duval Será que o Marcos Duval Tinha um pendrive mesmo, cara Será que a história Do pendrive Do Marcos Duval É verdadeira Já parou pra pensar nisso Eu não sei, né Mas no momento Que o Alexandre de Moraes Censura o Marcos Duval Vaza oito gigabytes De dados Pra Folha de São Paulo O cara falava Que tinha um pendrive Que é um pendrive perigoso Eu não sei Não estou sabendo de nada A questão toda é essa, né O Alexandre de Moraes Estava no TSE A imprensa tentou falar com ele Agora o mundo caiu Por Alexandre de Moraes, né Ele evitou a imprensa E coisa e tal E saiu de lá O Green Green Ele tem um programa Todos os dias No Rumble Hoje ele falou Ah, não vai ter live hoje A coisa está pegando fogo, meu amigo Agora caiu a república Caiu a república Eu vou te falar um negócio Realmente impressionante Isso daqui Ninguém sabe É o que eu falo pra vocês, bicho O pessoal falando Não tem possível O Bolsonaro concorrer em 2026 Meu, no Brasil, cara Tudo muda aqui no Brasil Tudo muda Você tem que estar acostumado com isso Obrigado Caramba, sabe É o final Mas porra A gente fica igual idiota Assistindo essas coisas, né Cara E que no final das contas Não dá em absolutamente nada Né A gente fica igual um bobão Vendo essa porra Torcendo Com raiva No final das contas Todo mundo com a vida ganha Nessa porra aí Tudo com dinheiro Tudo com a vida ganha Fica fazendo os outros de otário Fazendo vídeo todo dia Dessas coisas aí Deixando um monte de gente doida As pessoas ficam doidas Com isso aí, cara Acompanhando isso É, pois é Tipo assim, você fica assim Cara, agora vai dar certo Agora vamos prender o Xandão Todo dia a casa caiu Não, a casa caiu Agora já era Ferrou pro Xandão Todo dia Pois é, a pessoa sente raiva, cara A pessoa vai sentindo Começa a sentir raiva e tal Eu acho que essa eleição Cara, foi muito escroto Tudo foi muito escroto Desde o STF Soltando o Lula Porra Velho canalha Vagabundo miliciano Golpista Cassineiro Jogador de GTAR P Cabeça de pedra comunista Safado caixista O que é isso, cara? Teve aquela situação das rádios Ah, teve muita coisa Cara, a eleição no Brasil Cara, era pra ter uma forma De poder expurgar esses caras da política Um bando de gente condenada Um bando de... Porra Ah, cara Não tenho mais paciência, não Tinha que ter uma outra constituição Tinha... Cara, pra deixar tudo mais fácil Podia fazer simplesmente o seguinte Devolve essa porra pra família real Pai, desculpa Só isso Ia resolver metade dos problemas A gente não ia precisar ficar pensando em nada Desde que eles pensam É, o Brasil precisa de um reset, cara O Brasil precisa de um reset Pô, não é possível, cara Todo dia Mesma coisa Mesma notícia Aí, tipo assim As pessoas As pessoas vão decepcionando você cada vez mais Porque elas têm que se juntar Com essas pessoas Com outros caras Aí tu vê lá Pô, Bolsonaro Um monte de maluco Vagabundo também Não que ele não tenha sido Sempre Sempre esteve com esses caras, né Mas a partir do momento A gente pensou que não estaria mais E continua Aí O cara tem que aprovar o fundão Pra poderem passar não sei o que É Pô, é muito escroto, cara Muito escroto Aí vai aquela P*** lá Daquele debate lá Bolos da Atena Vai tomando Que palhaçada, cara É, isso aí Flávio Bolsonaro comprando mansão É simples Só parar tudo E ir pra cima Dos polícias E o judiciário Ah, porra Mete essa, cara O Brasil não tem jeito não, cara É muita sujeira, cara Você vê Os caras que subiram No poder Prometendo Que seriam diferentes Por exemplo O MBL Tá aí Cheio de conchavo São os primeiros A dar pernada nos outros Pra poder Ter relevância Olha quantos Bolsonaristas O bolsonarista Que eu digo É porque subiram Chegaram no poder Por conta do Bolsonaro Uma porrada de gente Fez a vida Naquela época ali Porrada de gente Fez a vida, cara Era você simplesmente Defender o Bolsonaro Que você Tinha condição E eu talvez Tivesse até condição De me candidatar Naquela época lá Em 2018 Se eu me candidatasse E ficasse fazendo campanha Eu era capaz de Conseguir uma vaga Em alguma porra Não, Nando Moura Tinha, pô Nando Moura Ganhava pra qualquer coisa E naquela época Se eu me candidatasse Provavelmente Que até o Nando Moura Ia me divulgar Provavelmente Nego ia me divulgar Entrou muito Nego merda Pois é Carguinha eterna Em Brasília Isso aí Aquele Alexandre Frota Vários, cara Aquela outra mulher Também Que falou que o Bolsonaro Invadiu a casa dela E bateu nela Joyce Hassel, mano Tantos e tantos E tantos outros, cara Porra, Zé Trovão Porra, cara Tinha que ser proibido Um cara ter o nome Desse Zé Trovão Outra Chega na época Da votação Aparece um monte de gente Fazendo palhaçada A porra Ó Sarah Winter Ó Por exemplo O MBL O prefeito deles Era Mamãe Falei Mamãe Falei Que ia ser o prefeito Porque o Kim Não tem idade Nem pra Pô É ridículo o Kim Ser prefeito Pois é É sujo O cínico Tipo assim Tipo assim Os caras entraram No sistema Também Não tem nada De diferente De ninguém Com o Lula O país Estão andando Pra trás Mas todo mundo Sabia Que ia andar Pra trás Cara Luiz Miranda A galera do canal Aqui Dola a trava Luiz Miranda Baltar react Luiz Miranda Isso aí Porra Não é possível Não é possível Vocês caem Na live De todos Esses caras Luiz Miranda Qual o nome Daquele outro Aquele Delegado Da Cunha Que me pariu Aí Pablo Marçal Também Sandro Rocha Cara Pablo Marçal Olha Mas eu também Cara Lavo minhas mãos Lavo minhas mãos Ninguém ali Vale p*** nenhuma Entre todos ali Eu vou votar Pablo Marçal Pra ver no que vai dar O problema É que ele vai ser Presidente Né cara Você duvida Aí quer dizer Na hora de você Ter um Tarcísio Que é um cara sério Sei lá Um Zema Que é um cara sério O povo vai votar No Marçal Entendeu Você não pode Tipo assim O MBL Você não tem Uma vírgula Pra falar Do Tarcísio O cara é pica O cara é pica O cara é inteligente Pra c*** Fez um monte de coisa Aí o nego vai lá E fala que Ah ele não é paulista Olha a crítica Tarcísio é a pet Dos militares Ah mas ele é militar Aquela Tabata Cara é uma vergonha Só dela estar lá Uma vergonha Não é isso aí Não Tipo assim Pra mim O golpe Que teve na eleição Foi soltar o Lula Você soltando o Lula Filho Deixa que o povo Faz o resto Deixa que o povo Faz o resto O povo É essa p*** aí Cara É GTA RP É podpá É a música lá Do Que o cara mandou lá Número 1 No Spotify Grelos Do não sei o que É Lulinha É isso aí Dava Jonas Dava Jonas Entrou no sorteio É né É ó Né pior É que com ele As coisas estavam andando Um pouco Mesmo que lentamente Pelo menos o estado Não atrapalhava tanto A nossa vida Depois do Lula Quem vai ser no PT Boulos Ou Janja Duvida não Aquele Renan Bolsonaro Conseguiu se eleger Que ele vai disputar As próximas Né O ridículo Ele vai entrar Também Esse maluco Não sei quem é É mas esse moleque Baladeiro aí Esse Renan Bolsonaro Daqui a pouco Ele entra também Aquilo ali Cara É uma farra Tem um primo Meu que ele Trabalhava com os Caras da MBL Ele era do Na época Ele era do Novo Trabalhava com algum Deputado Eu esqueci o nome dele Ele vivia Com os caras da MBL Renan Bolsonaro Não tem chance De nada Ah não duvido não Cara Não duvido não Não sei Não sei Ele nunca abriu Nada disso Bolsonaro tava No poder E não fez nada Contra os seus inimigos Só bravata Tipo assim Cara A gente chegou Num momento Que eu não Não sei se dá Pra fazer alguma coisa Galera Eu vou chegar Lá Porque o Douglas Coff E o A Green Se tão me ofendendo Aí sem ser prime Beleza Chega lá Que eu tô cheio de sono Grande abraço Galera Ui Tchau 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 Tchau